Oi! Eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te mostrar uma nova versão do abraço de urso. Dessa vez o panda. Bora costurar? Eu tenho um fã muito querido. Sim, eu tenho um fã. É o Vinicius, filho dos meus amigos Cris e Edilson, irmão da Bia. E ele é um fofo. Toda vez que eu posto vídeo no canal, ele me manda uma mensagem. Tia, gostei disso, gostei daquilo. Foi legal quando você falou isso. Foi legal quando você falou aquilo. Você poderia ter falado isso. Ele me dá várias sugestões, incentiva. É um querido. E eu acho isso muito legal. Porque é um mocinho assistindo vídeos sobre artesanato e ainda me manda mensagens, áudios. Então, é muito fofo. E eu adoro. Estava se aproximando o aniversário dele. Eu perguntei pra Cris o que eu poderia fazer de presente. E na hora ela falou assim, Lu, ele amou o abraço de urso. Ele fez todo mundo da família assistir pra ver se conseguiria fazer pra ele. Mas a gente não tem máquina, a gente não tem tecido, a gente não sabe costurar. Mas ele ficava, não, assiste porque a gente vai tentar fazer. E eu achei isso super fofo. E aí eu falei, não, eu vou fazer o abraço de urso. Só que eu precisava fazer algumas adaptações em relação ao primeiro modelo. Primeiro, porque ele é muito menor, né? Ele é bem magrinho, ele fez 10 anos. Então, aquele abraço de urso que deu pro meu tamanho, pro tamanho do meu marido, ia ficar muito grande pra ele. Então, eu tive que fazer uma adaptação em relação ao tamanho. E também em relação ao rostinho, porque ele usa mais o tablet do que o celular. E o tablet, ele é um pouco maior, um pouco mais pesado. O celular, eu só precisava de um apoio embaixo. O tablet, eu preciso de algo que trave um pouco na parte de cima, né? Então, pra ele não correr o risco de cair. Então, eu precisava de um modelo de urso que tivesse um apoio maior na parte de baixo e que tivesse travas na parte de cima. Então, nesse modelo, a parte da gravatinha, ele faz o apoio do tablet. Então, ele vai poder apoiar tanto quando o tablet estiver na horizontal, como quando ele estiver na vertical. Na horizontal, eu peguei as medidas do tablet dele. O tablet dele tem 11 por 19. E aí, o tablet, quando ele está na posição horizontal, a parte de baixo do olhinho trava as pontinhas do tablet. E quando ele está na vertical, essa lateral interna dos olhinhos que trava o tablet. E também tem aquele esquema da parte de baixo ser vazada, porque assim ele consegue deixar o tablet na vertical e carregando. Na horizontal, o carregador sai pelos lados. Mas quando está na vertical, essa parte do lacinho, ele é vazada. Então, ele consegue deixar carregando. Da mesma maneira, como o outro abraço de urso, ele vai poder usar também com o celular, porque também é o mesmo esquema da amarração pelos lacinhos. Então, o rostinho do ursinho, ele tem uma mobilidade de ficar mais em pé ou de ficar mais deitado. E ele vai conseguir apoiar o celular. Se ele deixar a cabeça um pouquinho mais deitadinha, ele apoia o celular na parte da gravatinha. E o celular vai ficar encostado no rostinho. E isso já vai segurar o celular. Ele lê bastante, então ele vai conseguir apoiar o livro aqui na gravatinha. Ou mesmo, se ele não quiser apoiar aqui em cima, ele vai apoiar no próprio corpo dele. E ele vai conseguir dar o suporte para o livro. Então, vamos ver como que é feito esse abraço de urso do panda. E o que ele tem de diferente do primeiro abraço de urso. Materiais utilizados. Manchas dos olhos. Quatro vezes no tecido preto e quatro vezes na manta. Focinho. Duas vezes no tecido preto e uma vez na manta. Gravata de laço. Vinte e quatro por vinte e um centímetros no tecido xadrez e uma vez na manta. Acabamento da gravata. Dezesseis por seis centímetros no tecido de poá. Detalhe da orelha. Quatro vezes de onze por oito centímetros no tecido preto. Faixas para amarração. Duas vezes de um metro por três centímetros no tecido xadrez. Plumante de enchimento. Cola para tecido. Linha de crochê preta. Dois botões para os olhos. Almofada. Quarenta e sete centímetros no tecido preto. Passo a passo. Eu começo montando a gravata. Já fiz uma costura de segurança unindo o tecido com a manta. Dobro ao meio no lado menor. Acho a metade e deixo um espaço de uns três centímetros bem na metade para poder desvirar. Passo uma costura de um pé de máquina. Eu não usei a técnica de abertura, porque depois a sapate vai ficar totalmente escondida. Depois de costurada, eu posiciono a costura na metade. Eu uso a tesoura para puxar bem o tecido para não ficar com nenhuma ruguinha na ponta. E costuro as laterais. Corto os cantinhos para poder desvirar melhor as pontas. Desviro. Coloco o plumante. Eu concentro o plumante mais para as pontas e deixo o meio mais vazio. Fecho a abertura com cola de tecido e dou pontinhos invisíveis à mão. Depois que eu terminei os pontinhos invisíveis à mão, eu dou um nó de arremate, mas eu nem corto a linha. Eu já aproveito para fazer o franzido do meio. Para fazer o acabamento da gravatinha, eu dobro a ponta de mais ou menos um centímetro do lado menor para o lado do avesso. Dobro ao meio. E passo uma costura. Desviro. Eu deixo a costura no meio. E coloco um pouquinho de plumante. Eu pego o acabamento e dou a volta sobre o franzido da gravatinha. E corto onde eu acho que vai dar um trespasse de mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio. Encaixo a ponta sem acabamento por dentro da outra ponta. E dou uns pontinhos. Eu gosto de dar os pontinhos pegando a gravatinha para o acabamento ficar bem preso. Para ele não ficar solto e ficar girando. Para fazer as manchinhas dos olhos, eu peguei quatro pedaços de tecido preto um pouco maiores que o molde. Posicionei o avesso do tecido sobre a manta e fiz uma costura de segurança nas quatro partes. Depois, eu separei. Para cada olhinho, vou precisar de duas dessas peças. Posicionei o tecido direito com direito. Alfinetei. E sobre a manta, eu passei o contorno do molde. Em um desses lados, eu vou deixar a abertura para desvirar a peça. Essa abertura tem que ficar no cantinho externo superior, porque é exatamente nessa parte que, depois de pronta, ela não vai aparecer. Para fazer o focinho, eu posicionei o avesso do tecido sobre a manta em apenas um dos lados. E fiz uma costura de segurança. Posicionei essa peça direito do tecido com o direito de um outro tecido, e que não precisa de manta. Nessa parte que não tem manta, eu já deixei a abertura para desvirar a peça. Costurei. Refilei a sobra com tesoura de picote, mas você pode refilar com tesoura normal e fazer uns piques. As três peças aqui, costuradas, refiladas e desviradas. Eu passo a ferro numa temperatura não muito quente, para não danificar a manta. Eu fecho as aberturas com pontinhos à mão, só das manchinhas. Do focinho, não precisa, porque depois nós vamos fazer um pês-ponto à máquina, fechando completamente, e não vai ter necessidade de fechar essa abertura. Eu uso manta dupla nos dois lados do tecido, só nas manchinhas, porque elas que vão travar o tablet. Elas precisam ser mais durinhas. O focinho, ele tá ali só de enfeite, fazendo a composição do rosto. Então, eu só usei uma camada de manta. Pra fazer as faixinhas de amarração, eu dobro as pontinhas, virando pro lado do avesso. E aí, eu vou dobrar como se fosse um viés. Eu dobro essa faixa ao meio, e depois as pontinhas de novo ao meio. Corto as sobras pra depois não ficar aparecendo. E passo uma costura de fora a fora. Pros rostinhos, eu pego o tecido branco, posiciono o avesso sobre a manta, e faço uma costura de segurança com pontos largos. Nos dois lados, tanto na frente, quanto na parte de trás do rosto. Pego o molde do rosto e transfiro na parte da manta. Só que pra enxergar pelo lado da frente, pra gente fazer a composição do rosto, eu coloco alfinetes pelo lado do avesso, pra conseguir enxergar na parte da frente, onde que tá o posicionamento do molde. Você pode fazer isso com alinhavo. Fica a seu critério. Na parte de trás, eu não preciso fazer a marcação do molde do rosto inteiro. Eu posso fazer só a marcação da parte de cima, principalmente das orelhas. Eu pego o tecido preto, que vai formar a orelhinha. Traço uma linha de um centímetro. E posiciono essa linha, pegando bem o cantinho de onde termina e onde começam as orelhinhas. Essa linha que eu tracei no tecido preto, tem que coincidir certinho com a parte de cima e a parte de baixo dos cantinhos da orelha. Depois que você posicionou esse acabamento e alfinetou direitinho, tira os alfinetes lá de trás, pra não acontecer nenhum acidente na hora da costura. E passo uma costura. Depois que eu costurei esse acabamento, eu jogo pra cima. E passo um pês-ponto bem rente à costura. Ainda passo uma costura de segurança, prendendo bem esse acabamento. O posicionamento das manchinhas dos olhos, não tem medida. Ele vai depender do tamanho do tablet que você quer encaixar. Então, você posiciona ali a gravatinha, mais ou menos, pra você ter uma noção. Eu fiz o molde do tablet na folha de revista, pra ter uma noção da distância. E posicionei as manchinhas em função disso. A parte entre as manchinhas, tem que travar o tablet quando ele está na vertical. A parte de baixo do olhinho, tem que travar o tablet quando ele está na horizontal, considerando que a parte de baixo da gravatinha tem que coincidir com a parte de baixo do rostinho. Lembra de posicionar os olhinhos, fazendo com que as aberturas fiquem sempre pro lado de fora do rostinho e pra cima. Eu vejo exatamente o ponto onde que vai travar o tablet, tanto na vertical, quanto na horizontal. E faço a marcação das manchinhas. Eu vou fazer um pês-ponto na parte onde as manchinhas vão ficar soltas, onde as manchinhas não vão ficar presas no rostinho. Jogo as linhas todas pro avesso, pro nó ficar pro lado do avesso, pro acabamento ficar perfeito. E depois eu faço um pês-ponto, unindo a manchinha ao rosto, nessa outra parte que ficou faltando o pês-ponto, na parte externa da manchinha. Eu coloco o focinho centralizado na linha vertical e abaixo da linha horizontal da metade do rostinho. Antes de fazer o pês-ponto no focinho, eu vou fazer o acabamento da boquinha. Então, eu vou aproveitar o molde do primeiro abraço de urso, mas eu não vou fazer o traçado completo como era. Eu vou fazer uma boquinha um pouquinho menor, bem próxima do focinho. Eu costurei a boquinha na máquina de costura com pontos triplos. Ele vai reforçando o ponto pro ponto ficar um pouquinho mais grosso. Mas você pode fazer com pontos normais ou mesmo à mão. Jogo as sobras de linha pro avesso, pro acabamento ficar perfeito. Posiciono o focinho e faço um pês-ponto em toda a volta. Costurei os botões dos olhinhos numa posição onde eles vão me ajudar a travar o tablet. Então, eles têm que estar um pouquinho mais pra fora e um pouquinho mais pra cima, da onde eu calculei que o tablet vai ficar travado. Na hora de pregar o botão, eu costuro tudo junto. A manchinha e o rostinho. Hora de costurar as faixinhas de amarração na parte de trás da cabeça. Faço as marcações de onde vai começar e terminar a costura das faixinhas. Acha a metade. Nessa metade, pelo lado da frente da peça, eu vou posicionar a metade da faixinha de amarração. Estico as faixinhas. Marco onde deve começar e terminar a costura. E eu vou costurar fazendo um pês-ponto rente as bordas da faixinha, fazendo bastante retrocesso nas viradas. Eu enrolo as faixinhas e prendo pra na hora de costurar o rostinho não correr o risco delas ficarem soltas e acabarem sendo costuradas junto. Eu coloco direito com direito o rostinho com a parte de trás da cabeça e vou posicionar nos pontos chaves, as metades do molde do rostinho. Mas eu vou costurar só na parte de baixo, porque eu vou prender a gravatinha e se eu costurar o rosto inteiro, vai ficar um pouco mais difícil de fazer esse acabamento. E por que que eu não coloco a gravatinha antes de fechar o rostinho? Porque eu quero que a gravatinha fique bem na parte de baixo do rostinho. Ele vai ultrapassar a parte do rostinho. Então, se eu colocasse a gravatinha antes, na hora de costurar o rostinho, eu ia acabar costurando a gravatinha junto. Nessa parte de baixo, eu costurei e refilei a sobra de costura com tesoura de picote. Você também pode refilar com tesoura normal e dar piques em toda a volta. Vou posicionar essa gravatinha na parte da frente do rostinho. Então, eu abro. A parte do meio da gravatinha, onde tá franzido, essa parte de baixo tá coincidindo com a parte de baixo do rostinho. Vou dar uns pontinhos à mão, prendendo os dois lados da gravatinha. A parte do franzido, a parte do meio da gravatinha, ela tem que tá livre, porque é ali que vai passar o cabo pra carregar o celular. Esses pontinhos à mão não vão aparecer, então não precisa ser muito certinho. Ele precisa ser seguro. Depois que eu coloquei a gravatinha, eu termino de fazer a costura do rostinho com a parte de trás da cabeça. Refilo toda a sobra de costura com tesoura de picote. E mesmo assim, nessa parte das orelhinhas, dos dois lados da orelhinha, eu vou fazer piques pra poder desvirar e a peça não ficar enrugada. Usando a técnica de abertura, eu vou deixar um espacinho ali pra desvirar. A técnica de abertura já foi explicada em outro vídeo e reforçada no primeiro abraço de urso. Se você tiver alguma dúvida, dá uma paradinha no vídeo pra conferir lá. Desviro e passo a ferro em temperatura média pra não danificar a manta. Eu vou preencher o rostinho com plumante. Mas qual que é a quantidade? Eu não quero que o rostinho fique redondinho. Eu só quero que ele fique firme. Então eu vou preenchendo. Começo pelos cantinhos, pelas orelhinhas, soltando bem as fibras pra não ficar grumos. Não precisa ser muito. Eu não quero que ele fique redondinho, que isso até vai me atrapalhar depois na hora de colocar o tablet. Fecho a abertura com cola pra tecido e pontinhos invisíveis à mão. Hora de fazer os bracinhos. Como eu não vou usar toda a largura do tecido, eu deixei uma distância de 4 cm da orelha. E dobro o tecido em cima dessa marcação. Mas isso é uma dica para as artesãs que precisam otimizar o corte do tecido. Se você não tem essa preocupação, se você tá fazendo pra você mesma e acha que isso só vai te dificultar, dobra o tecido exatamente no meio, orelha com orelha. Porque isso pra você talvez não faça diferença. Pra as artesãs, essa faixinha de 4 cm já dá pra fazer bastante coisa. Depois dessa primeira dobra, eu vou dobrar o tecido novamente. Então, eu vou pegar a parte que tá dobrada, o lado que tá dobrado, e posicionar sobre o fim da orelha do outro tecido. Eu faço uma marcação de 26 cm, só pra ter uma folga de 1 cm. Vai que na loja cortaram o tecido torto e ali tem uma parte que tá menor que a outra. Então, eu sempre gosto de deixar 1 cm a mais, só pra ter uma folga de segurança. Então, eu faço uma marcação de 26 cm da parte do corte do tecido. Sobre essa marcação de 26 cm, eu vou subir uma linha de 9 cm. O total dessa parte de cima tem que ter 45 cm. E depois dessa marcação de 45 cm, eu vou marcar mais 4 cm. E arredondar os cantinhos. Da outra vez, arredondei com o bastidor. E dessa vez, eu vou arredondar com tampa de Nescau. Você pode arredondar com o que você tiver. Arredondo também a parte interna. E eu vou definir a parte externa, fazendo a marcação de 25 cm a partir de toda essa parte interna. Eu corto sobre a linha, porque aí já tem a margem de costura. Vou fazer uma costura e na parte ali, onde tá um pouquinho mais reta, na parte externa, eu vou deixar pra fazer a técnica de abertura. E em toda a volta, eu vou costurar. Na parte interna, que tem as curvas mais fechadas, eu vou fazer piques. E depois, eu vou passar zigue-zague em toda essa parte, menos na abertura. Usando a técnica de abertura, eu vou deixar um espacinho ali pra desvirar. Dessa vez, antes de começar a colocar o plumante, eu já vou fazer as marcações de onde vão ser os dedinhos. Eu vou colocando o plumante primeiro nos cantinhos, soltando bem as fibras pra não ficar grumos. E eu vou deixar mais fofinho nas pontinhas, então, nas mãozinhas, propriamente ditas. E deixar bem mais rígido na parte de trás, de onde vai apoiar a cabeça do ursinho. Fecho a abertura com cola pra tecido e pontinhos invisíveis à mão. Pra fazer os dedinhos, eu vou usar linha de crochê dupla. Eu pego a linha de crochê, corto uma quantidade razoável, mais ou menos uns 90 cm. Junto as pontinhas, dobrando pela metade esse pedaço de linha. E passo essas pontinhas no buraco da agulha. Assim, ela vai ficar formando uma argolinha. E é por causa dessa argolinha que eu não vou precisar dar nó no começo do trabalho. Então, eu começo na parte de trás, correspondente à primeira marcação. Saio com a agulha, mas deixo a voltinha da linha. Volto com a agulha num pontinho próximo. E passo a agulha por essa argolinha. Pronto! Já tá travado. Aí, eu formo o primeiro dedinho e dou um nó na parte de trás. Os nós vão ser todos pelo lado de trás da mãozinha. E eu gosto de sempre ir dando um nó em cada dedinho, pra garantir que eles não vão sendo repuxados. Eu entro com a agulha num ponto próximo do nozinho. E saio na segunda marcação pelo lado da frente. Formo o segundo dedinho. E dou um nó na parte de trás. Entro com a agulha num ponto próximo e saio na terceira marcação. Formo o dedinho. Dou um nó atrás. Aí, eu já dou um nó de finalização, de acabamento. E saio com a agulha em outro ponto. Tensiono bem a linha, corto. E aí, o restinho de linha vai ficar escondido dentro da peça. Faço a mesma coisa na outra mãozinha. Tem algumas alterações em relação ao primeiro abraço de urso, do layout do rostinho, principalmente. Esse não tem focinho, mas tem a gravatinha. Os olhinhos, eles não são totalmente fixos no rostinho. Eles têm essa abertura pra poder travar o tablet. As orelhinhas também foram feitas de modo diferente. E as dimensões dos braços. Essa é uma opção menor, pra uma pessoa menor ou uma criança. E o primeiro abraço de urso, ele é pra um adulto, pra uma pessoa maior. Eu espero muito que você tenha gostado de alguma das opções, ou das duas. E com certeza dá pra criar muito em cima disso. Se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal. Obrigada por assistir. Beijocas. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.